Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 38 que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, o ano é 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no Contabilidade TV. Faça com mais de 65 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente gratuito. Ainda a concorrência estão cobrando, aqui é grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga no Instagram, arroba Contabilidade TV. E a dica de hoje é, rapaz, estude, pois a caneta é mais leve do que a pá. Então vamos estudar, seguir o conselho aí, questão 38. Uma empresa individual de responsabilidade limitada possui um único proprietário que exige do profissional de contabilidade responsável que ignora os ajustes relacionados às estimativas de perdas econômicas, para que não afetem o resultado. Segundo o proprietário, as estimativas de perda previstas no conjunto normativo, assim como a redução ao valor realizável líquido, redução ao valor recuperável e com crédito de liquidação duvidosa, não são dívidas, ou seja, não serão pagas e refletem apenas reduções nos benefícios dos ativos, o que interessa apenas a mim especificamente. Consideram ainda inadequados o reconhecimento do resultado, pois será reduzido o lucro ou o prejuízo aumentado, pois o físico não admite a sua dedutibilidade. Afinal, sou o proprietário e o gestor, portanto, como usuário principal, minhas necessidades é que devem ser atendidas. Em negrito, considerando-se a NBCTG estrutura conceitual, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, é correto afirmar que o profissional da contabilidade. Letra A, deve aceitar as exigências do proprietário, afinal não há risco fiscal no atendimento à necessidade manifestada pelo proprietário, que é o usuário principal. Dessa forma, estaria agindo de acordo com a característica qualitativa da compreensibilidade. A alternativa B já fala que deve acatar as exigências do proprietário, pois os casos mencionados são estimativas, logo, o seu atendimento não marcado por uma transação efetiva, representa a perda da característica qualitativa da objetividade. A letra C diz que não pode atender as exigências do proprietário. Se o fizer, a informação contábil perderá a característica qualitativa de prudência inerente à profissão contábil. Bom, aqui a gente tem que resolver de acordo com o conhecimento da NBCTG estrutura conceitual, que é a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar a alternativa correta, daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí, pessoal, estou de volta. Pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar as ilusões, a gente tem que fazer um passo a passo como de costume. O primeiro passo é ver o que a questão pede. E ela pede que a gente assine a opção correta mediante entendimento das características qualitativas da informação contábil financeira, conforme a NBCTG estrutura conceitual. E o segundo passo é, que estratégia que a gente vai usar para resolver essa questão? Bom, apesar de se tratar de uma questão teórica sobre as características qualitativas da informação contábil financeira, podemos perceber também que se fez uma integração com conceitos éticos, pois afinal o profissional da contabilidade não tem como objetivo, por exemplo, servir as necessidades dos gestores ou proprietários das empresas. E sim, fazer a mensuração de maneira que atenda e respeite todas as normas e leis que envolvem o seu trabalho, de maneira íntegra e com profissionalismo acima de tudo. Tendo esse objetivo em mente, já descartaríamos aí facilmente a possibilidade de assinar a alternativa A e B. E entre as alternativas C e D, a gente tem o seguinte, temos que lembrar sobre as características qualitativas, conforme já vimos lá na questão 36 desse mesmo exame de suficiência. Se você não viu, eu peço que você procure o vídeo aqui no canal, pois está lá resolvida passo a passo. E ela diz o seguinte, eu vou colocar no seu vídeo aí, para vocês. Características qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna, as mais críticas é, e aí na letra B da norma fala, características qualitativas de melhoria são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compressibilidade. Menos críticas, mas ainda assim altamente desejadas. Então, pessoal, é a mesma questão parecida com a alternativa 36 que a gente viu, a gente viu o mesmo conceito aí, a mesma norma no caso. Daí, o que a gente percebe? A gente percebe que o profissional da contabilidade não pode atender às exigências do proprietário. Ele não pode atender sempre às exigências do proprietário, né? Se o fizer, a informação contábil perderá a característica de representação fidedigna, marcada pela neutralidade. O profissional contábil tem que ser neutro. Não é porque o cara, ah, eu sou dono, eu sou proprietário, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim, né? Você tem que pegar, seguir as leis, seguir as normas e ser o mais neutro possível, né? Senão você não estaria sendo neutro, você estaria simplesmente obedecendo o dono, né? Independente dele estar sendo tendencioso ou não. Então, você não pode ser assim. Você tem que ir de acordo com a norma e de acordo com a lei, sempre buscando a neutralidade, né? Nesse caso, se for ir contra o proprietário, você tem que ir contra o proprietário, uma vez que a norma e a ética e a neutralidade falam para você ir pelo outro caminho, né? Então, só vai sobrar aqui para a gente, né? Alternativa C, de contabilidade, de ciências contábeis, de contador neutro. Eu vou deixar para vocês aqui a norma para você poder ler, NBCTG, estrutura conceitual na íntegra. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você vai clicar para você ler na íntegra. Vale muito a pena. E também vou deixar o link da questão aí, 36, para você ver um pouquinho mais da NBCTG, estrutura conceitual. É muito bacana, hein? Bom, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Quer comprar apostilas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidade tv.com. As melhores apostilas para você poder estudar por exame de suficiência, concursos públicos, tem questões de comentários, passo a passo, teoria, enfim, material bacana para você poder estudar e aí sim ficar bom aí na ciência contábil. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, hein? No final desse vídeo eu vou deixar no link inferior um botão com a minha foto aí para você poder inscrever-se aqui no canal, para você poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que eu postar aí para você. Também vou deixar do lado esquerdo um link com o meu outro canal, onde eu falo coisas aí mais descontraídas, que nem só de contabilidade a gente vive, né? E no final do vídeo também vou deixar um link do lado direito para você acompanhar o próximo vídeo aí para você poder estudar mais. Muito obrigado e até a próxima. E agora eu vou tomar meu tereré porque eu falei bastante e a gente vai estudar. Amanhã tem vídeo novo no canal, hein? Acompanha aí. Tchau, tchau.